La Casa de Papel sempre foi uma série mirabolante, com planos sinuosos, com personagens relacionáveis e também com um assalto mega envolvente. Você se conectava com o que aqueles assaltantes estavam fazendo. E durante a última temporada aí da série, a gente teve até uma espécie de piloto backdoor pro spin-off de Berlim. E eu adorei o episódio, eu tava até mega empolgado pra ver o que o criador Alex Pina faria. E assim, eu tava esperando até algo entre o Berlim e o filho dele, sabe? Desenvolver a relação desses dois, desenvolver um pouco como o Berlim se tornou, como ele se tornou. Não que a gente não tenha visto isso na Casa de Papel, mas eles poderiam se aprofundar mais no cérebro do Berlim. Só que isso não rolou e eu assisti todos os episódios de Berlim, os oito, e eita, a sériezinha é complicada. Eu fiquei muito mais cansado do que animado e empolgado enquanto eu assistia. Às vezes eu tava animado, mas a maioria do tempo eu tava exausto e impediado. E o final da série me deixou um gostinho ruim na boca. Hoje eu vou falar sobre ela sem spoilers, pra falar o que eu achei sobre ela, desenvolver um pouco mais. Então, é isso. Não sei se eu vou fazer um vídeo com spoilers, vai depender de vocês. Falem se vocês querem um vídeo com spoilers, que eu trago mais pontos. E antes de começar a falar do vídeo, já deixa o like que apoia o meu conteúdo. Se inscreve no canal do Botão Vermelho pra próximos vídeos de séries de filmes. E, claro, comenta lá embaixo a sua opinião sobre a série. Você não gostou? Você gostou? Coloca lá o que você achou que eu quero muito saber. Com uma bela fotografia, com ambientações lindas em Paris, em Madrid. E com um elenco também realmente talentoso. Eita elenco bom. O Berlim acaba se passando entre 2014 e 2015. E ela apresenta um enredo básico e meio irregular. Onde a gente acompanha o nosso amado ladrão Berlim. Se mostrando menos amargo e menos ardiloso. Porém com aquele coração grande e muito amoroso. E ele se junta a um grupo de pessoas inexperientes que são especialistas em algo. Como hackear, descobrir plantas. Enfim, ele se junta a um grupo excêntrico. E todos querem roubar 40 milhões de joias de uma casa de leilão. E por ser uma série do universo da casa de papel. A gente precisava de um roubo mirabolante. Ou que ele tentasse ser mirabolante. Onde a montagem seria naquele mesmo padrão de casa de papel. Com a gente vendo o plano se desenrolar. Com a gente vendo os personagens interagindo. Com a gente vendo o passado dos personagens em formato de flashback. Pra assim a gente entender melhor suas motivações pra cometer esse crime. Mas diferente de casa de papel que a gente tinha personagens mais envolventes. E assim, eles tinham um background muito mais aprofundado. Aqui em Berlim a gente ganha flashbacks confusos. Pra personagens sem profundidade. Sendo que um dos maiores erros de Berlim. Foi o grande foco no romance. Em vez de focar no que a gente queria ver. Que era o roubo. O trailer vende uma coisa e a série entrega a outra. Tudo aqui na minha visão parecia algo que saiu da novela das nove da Globo. Só que com uma qualidade de roteiro das novelas da Record. Parecia que eu tava vendo Dona Xepa. Os diálogos aqui eram ridiculamente exagerados e irreais. E também não soavam naturais. As situações eram mecânicas. E parecia que eu tava vendo uma comédia romântica mal feita. E o sentimento dos personagens era tão artificial. Que parecia escrito por garotas de 14 anos. Que gostavam do One Direction. E queriam escrever a primeira fanfic. Pra tentar aprender a escrever. E fazer coisas menos plastificadas. E como toda boa fanfiqueira precisa de personagens. Pra serem ali o centro da sua fanfic. Aqui nós temos quatro novos personagens introduzidos. E esses personagens que fazem parte do time ali. De assaltantes do Berlim. São um pouco mais jovens do que em Casa de Papel. Entre 23 a 26 anos. E eu acho que a série optou por fazer isso. Pra tentar atingir um público-alvo um pouco diferente. Mesmo que todos pareciam que tinha cara de 30, né? Mas assim. É adolescente tipo elite, sabe? Que parece que tem 30 anos. Às vezes tem até mais que 30 anos. Enfim. No final das contas, todos agiam como adolescentes de 13 anos. Então, é complicado. E a série gasta muito tempo nos romances desses personagens. Que a gente nem se importa muito. E eles tentam compensar esse tempo gasto com momentos meilosos. Com cenas intensas. Que sinceramente são as únicas coisas que se salvam aqui. Eu gostei bastante nessa cena. A cena da perseguição de moto. É uma das cenas boas aqui. A cena dentro do cofre. Onde o assalto começa a ser desenrolado. Também é legal. A cena do choro da Cameron. Que é digna de Oscar. Realmente foi uma cena que me impactou ali. Então foi bem construída. Então a série tinha momentos legais. Mas os momentos românticos sempre atrapalhavam esses momentos legais. A atriz Berguna Vargas. Que interpreta a Cameron aqui. E ela é muito boa. Eu achei ela uma atriz muito legal aqui pra série. Que complementa muito a personagem dela. Só que assim. Ela era muito subjugada a ser o interesse amoroso de um dos personagens. E eu fiquei super chocado com o quanto a série maltrasa os personagens femininos. Elas são meramente interesses amorosos pros personagens masculinos. E nada mais que isso. Notem que elas dificilmente ganham espaço. O Bruce por exemplo. É o nosso personagem sexualizado. Que sempre adora ali uma emoção. Sabe? Ele gosta de situações emocionantes. A gente também tem o fofinho e bondoso do Roy. Que é o moço que parece um personagem saído de elite. Sabe? Enquanto isso a gente tem a Kayla. Uma personagem que parece que saiu do livro da Jenny Austin. E ela aqui na série. Fica com um tesão gigante pelo Bruce. E ela também é uma hacker às vezes. Então assim. O tesão acaba até sendo um ponto da personalidade dela. Sendo que não era pra ser assim. Então ela não serve pra nada mais que isso. E a gente tem a Cameron. Que até tem um passado problemático. Que a série tenta abordar. Com flashbacks que quase nem tem desenvolvimento. Mas ela só serve pra ser uma mulher casca grossa. Pra contrastar com a fofura do Roy. Então assim. Eles são um casal oposto um do outro. E é isso que a série tenta apontar pra gente. Essas duas personagens ganham um foco. Onde os homens são a razão. Pra elas duas se tornarem felizes no final das contas. Não que elas sejam a razão pra isso. Então é uma história bem brega. E retrógrada no final das contas. Porque você fica pensando. Tipo. Elas são interessantes. Mas elas não são tratadas como interessantes. Elas são tratadas como interesses amorosos. E como se já não bastasse. O braço direito do Berlinho e o Damiano. Também tem um enredo basado na sua separação da esposa. E com isso. Ele fica enfurecido. Entristecido. É também quase que um ponto da personalidade dele. O personagem é um dos mais vazios. Até eu esqueço que ele existe em alguns momentos da série. E assim. O próprio Berlinho podia ficar de fora. Ele coloca sempre o plano ali. Em risco de roubar as coisas. Pra provar que ele é o garanhão. Que pode conquistar a Camille. É a esposa do cara. Que cuida da casa de leilão. Que ele quer roubar. E essa paixão arrebatadora. Vem do nada. Porque ele quer conquistar ela. E é isso e aquilo. E aí coloca um alívio cômico aqui. Um alívio cômico ali. Coloca umas cenas bem idiotas. Aqui e ali. E o Berlinho às vezes. Acaba sendo pintado aqui na série. Como um cavalheiro. Mas no final das contas. Ele acaba sendo até um cara. Mais abusivo e controlador. Do que o normal. Porém a série nunca tem coragem. De criticar a sociopatia dele. Porque ele é o sociopato. Em vez disso. Eles preferem tratar esse jeitinho dele. Como algo galanteador sabe. Sendo que na verdade. É mais intrusivo do que o esperado. Sendo que ainda por cima. Ele vira e mexe e fala. Não. Temos que focar no roubo. E vira e mexe. Ele esquece o roubo. Para focar no interesse amoroso. E você fica. Meu filho. Você decide. E não me levem a mal. Eu amo história de amor. Comédia romântica. Assisti quatro filmes. Nessas últimas semanas. Desse gênero. Então assim. Eu gosto. Porém o único problema dessa série. É que ela está caminhando de uma forma. Do nada ela vira de outra forma. E vai para esse rolê do romance. Nada emocionante. Nada envolvente. Você só quer voltar para o roubo. Você só quer voltar para a ação. Você só quer voltar para a aventura. E a série sempre está fazendo você desviar disso. E também aqui na série. Eles não tem algo marcante. Como a gente viu também na série original. Tudo aqui em Berlim. É artificial. Desbalanceado. O ritmo da série. Se torna bem mais lento do que o esperado. Principalmente quando ele divide toda a equipe. Para ficar cada casalzinho junto. E aí eles colocam os personagens. Para entrar em conflitos amorosos. Tem um que me irrita demais. O pior casal para mim. Que é o casal chove não molha. Que fica para dar um beijinho. A gente fica esperando a série inteira. Para eles darem um beijo. E no final eles dão. Nossa como a gente saberia disso. Uau. Eu fiquei extremamente entediado. Com absolutamente todos os casais. Mas esse casal do beijo. Foi o pior para mim. Na verdade tem outro aqui também. Que tem uma cena na chuva ali. Que começa a chover. Ou algo assim. Que um vai para um lado. O outro vai para o outro. E do nada eles viram assim. Gente. Ai. E eu só quero deixar claro novamente. Que todos os atores dessa série. São bons. Extremamente competentes. Mas os personagens são vazios. A montagem da série também parece descompensada. Os flashbacks não são naturais. E isso deixa o ritmo aqui da história. Extremamente estranho. E claro. O assalto é monótono. Não é um assalto legal. Igual o da série original. E também não é um assalto legal. Como qualquer série de roubo. Eles não conseguem fazer o assalto funcionar. A escrita da série também é esquisita. Problemática. Os personagens tem ações idiotas. Que até agora não me descem. Tem uma cena para vocês terem ideia. Que é uma das personagens. Sobe em cima de um carro. Fica lá com os pés presos em cima. E o cara sai ali andando com o carro. Depois nesse mesmo carro ele esquece a joia. E isso vira um problema. E você fica pensando. Para que toda essa sequência existiu? Essa cena foi tirada de Velozes e Furiosos. Eu achei que essa cena foi escrita pelo chat GPT. Na verdade toda essa série deve ter sido escrita por uma inteligência artificial. E novamente eu só preciso deixar clara antes de terminar. Que eu odiei todas as cenas românticas. Uma mais ridícula que a outra. Achei Berlim uma grande perda de tempo. Queria meu tempo de volta. Porque eu investi um tempo nessa série. E ela me deixou um gosto ruim na boca quando eu terminei. E nem a aparição tardia da Raquel e da Sierra ajudou a série a, sei lá, engrenar ali no final. Porque elas aparecem só nos três últimos episódios. Eu gosto das personagens. Esperava até mais delas. E o plano delas é ficar olhando assim. Estamos investigando. Estamos descobrindo as coisas. E no final das contas não descobrem nada. Então nada nessa série conseguiu salvar ela de ser uma grande bomba. Era isso que eu tinha para falar sobre Berlim. E se assistiu até essa parte do vídeo. Coloca um emoji de diamante nos comentários. Para saber quem viu até esse momento. Coloca lá. Olha, eu elogiei todas as temporadas de La Casa de Papel, tá? Primeira vez que eu falo mal dessa série. Então é isso. Fiquei decepcionado com Berlim. Eu quero saber de vocês. Vocês gostaram, não gostaram? Coloca nos comentários. Deixa o like que é muito importante. E claro, clica no botão de se inscrever para próximos conteúdos de séries de filmes que é muito importante. Beijo e tchau, gente.